Fala galera, fala visualizador do vídeo, como você está? Eu sou o Xande, do canal Xande Gamezone, trazendo mais um vídeo pra você que tem, que pretende, que tá pensando, se guarda suas gemas E aí Mico, você tem nessa conta? Quer saber como vai usar? É DPS? Eu tenho certeza, eu falei aqui, eu tenho certeza que eu vou causar algum hate pra galera que vai dizer que ela é DPS pra galera que vai dizer que ela é Sub-DPS, mas não tem como dizer que essa é uma personagem sensacional essa raposinha que deixa o gorô no chinelo, ah, essa parte, essa parte é maravilhosa Então eu vou trazer alguns motivos aqui pra você pegar a Mico, para não pegar a Mico e como usar a sua Mico, como DPS ou Sub-DPS Cola aqui no vídeo, eu vou fazer de maneira resumida, o mais breve possível e espero que te agrade Deixe os comentários, cola aqui no canal, se inscreve quem sabe a gente chegue até os 2000, final do ano, tomara, tomara e bora pro vídeo Deseja aprender a fazer os melhores desenhos do estilo de Genshin Impact, Animes e tantos outros? Meta do Fanart 3.0, o melhor no mercado Divide em até 10 vezes Clique no link E aí Mico, personagem que utiliza Catalizador E como arma principal dela A melhor arma Arma feita para ela Assim como a Bruxa Carmesim foi feita para o Diluc Kagura O Kagura Ou como você quiser chamar o troço Rodopi aí, meu irmão Chama como você quiser É teu É a arma feita Para... E aí Mico? Porque ao usar a habilidade elemental Obtém o efeito de dança Kagura O que que é esse efeito? Aumento a danabilidade elemental em 12% Isso pode ter um stack de 3x E ela consegue usar o E3x Até onde eu saiba Se eu estiver esquecendo Por favor, me corrija É a única personagem De catalizador Que faz esse E3x Então É pra ela É melhor a arma Dano crítico Ataque básico 608, 90 É a arma feita para ela Tá, Xande Não tenho Não vou pegar O que eu faço? Sinfonia dos Indolentes R5 É o... Arma 5 estrelas disfarçada Super recomendo Beleza Não tenho sinfonia dos indolentes Tem opção? Tem opção Olho do juramento Ixi, a gente não jogava na época Não tenho o evento Tá bom Olho da percepção Você tem opções Ah, nenhuma dessas Nenhuma dessas serviu Tá Tem Atlas Celestial No mochileiro Conseguiu pegar? Não, Xande Não conseguiu pegar Irmão Mapa Mari Não tá aqui Nessa Mas Mapa Mari É de proficiência elemental Ah, Xande Não é ataque e dano Calma aí, jovem padawan Já atropelando uma parte aqui Cada ponto de proficiência elemental Que Mirko possui Aumenta o dano infligido Por Seixo Sakura Que é o E Em 0,15% Então Proficiência elemental É um status Secundário Que você Vale a pena Colocar na sua Mico Principalmente Em alguns casos De Ona C6 E Sucrose Colocando um I Novamente Se você tá usando Algum set Construtor Que passa Proficiência elemental Para a equipe inteira Não recomendo Proficiência elemental Como principal status Para Mico Tá Eu atropelei um pouco Mas é só para mostrar isso Como o mapa Mario Serve para ela Caso você não tenha As outras opções Mas na boa Não há em Sinfonia dos Indolentes GG Joinha Artefatos Essa conta aqui Que eu tô usando Não é a minha Tá galera Essa aqui é a conta Do Abençoado Você deu Abenção do Xande Basicamente Você usa Full Thunder Furious Thunder Trovão Furioso Ou Meio Trovão Meio Ataque Basicamente Que tá com Meio Nobles Eu não recomendo Tanto Mas também Dá certo Já vi gente Com full silo Da insolação Parte boa Que resolve O problema De recargo De energia Da Mico Mas Contudo No entanto Entretanto Não é o melhor Set pra ela Beleza Tenta focar Mais um pouco Nessa parte Em inventar A roda E vai mais ou menos Nesse aqui Pra conseguir Bom insert De meio Trovão Meio Ataque Mais ou menos Como você vai fazer Com ela Beleza Nos artefatos Ataque Bônus de dano eletro Crítico Que tiver te fazendo Mais falta Taxa ou dano Beleza Essa Mico Por exemplo Tá com 69 Pra 252 Tá boa Falando Das constelações Dela Essa aqui Tá C1 Que é algo Maravilhoso Que ajuda A suprir Um dos grandes Problemas Que é a recarga De energia Dessa personagem Já vou Trazendo aqui Umas partes Pra ela Que tem problema Cada vez Que ela Usa Ult Ela regenera 8 pontos De energia Isso ajuda Demais A personagem Tá Que outras constelações Saúde A C2 Na C2 O nível As Kitsunes As raposinhas Tem 3 níveis Quando você tem A constelação 2 Ela Desbloqueia Um quarto nível E fica mais forte Além de pegar Uma área maior E ela já Começa no nível 2 Ou seja Você normalmente Na C0 Tem nível 1 2 e 3 Aqui já é nível 2, 3 e 4 Ela já fica mais forte A C3 É de aquela Que todo personagem Tem De aumentar Nível em 3 Nível máximo Nível A constelação 4 Depois do raio Seixou Sakura Atingir os inimigos Todo mundo ganha Bom de dano elétrico Aumenta em 3 Nível E A6 E A C2 Da Shogun Ignora 60% Da defesa do inimigo Ou seja Vira um tanque Destruidor Vamos aos talentos Você pode colocar Como eu coloquei Aqui que estava sobrando É No ataque normal Recomendo Se você quiser deixar No 1 Você pode Se for usar Use o ataque carregado Porque se você somar O 1 2 3 Dá menos Que o ataque carregado E é lento O ataque dela Então Para ela fazer A bandeirola Dela Vai já estar carregado Só tem um problema De novo Que voltamos aqui Consumo de estamina Já está carregado De 50 Out É alto É alto É um problema Basicamente Você dá um ataque carregado E sai Tá E E E Ataco carregado Sai O principal Talento De inimigo É esse aqui Evocação E Akan Sechou Sakura Aqui você tem Os níveis De dano Tá E é importante Deixá-los Não necessariamente Em triângulo Mas próximo a ele Desconectando Que eles ganham os níveis Beleza Aqui que você vai desencadear Níveis Dano Tanto em On-field E off-field Com sua amigo No campo E fora do campo A ult consegue Tirar mais Principalmente Se estão As 3 kitsunes Tá Ela dá 3 trovões Extremamente poderosos E a ult Acaba sendo Um dos grandes problemas Dela Tem um multiplicador Excelente De 601 100% Cara é bom Mais um cooldown De 22 segundos Ai Ai E uma energia Elemental De 90 Então você precisa A Shogun Acaba sendo Muito necessária Ou outro Elétrico Com recarga De energia Pra poder Suprir a bateria Pra Mico A Mico É muito dependente De outros personagens Pra ela funcionar bem Como que é o uso Da Mico A Mico Normalmente Funciona Com alguns Personagens Você vai precisar Como eu te falei Um eletro Um tanque Basicamente Isso E pode precisar De um sombra verde Pra tirar A resistência Elemental Porque Infelizmente Ela é feita De vidro Aquela no nível 90 e 16 mil De vidro Bateu Morreu Meu amigo Não é difícil Dar hitkill Com ela Vamos um pouco De gameplay De Mico Como falei Mico Shogun A Shogun Pra recarga De energia Controle de grupo Com o Kasua E também O sombra verde Eu vou botar O Bennett Aqui Mas Qualquer outra opção De cura Também é bem vinda Como usar A sua Mico Lembrando Quando você usa A ult Da Mico Ela destrói Todas as kitsunes O que você tem que fazer Colocar de novo As três E sair do campo Com a Mico Vamos lá Como faz E E E Kasua Shogun Kasua Bennett Ult Ah Bateu Cada hit 96k Só que você precisa Ter carga de energia Então vai Kasua Já encheu De novo Beleza Bennett Junta a galera De novo E E E Ult Deu a ult E E E Basicamente Isso Você pode fazer Variações Colocando Sucrose Que é bom Para o controle De grupo Ou você pode Querer usar Um Shinkill Para Querer Colocar Electricamente Carregado Tem Algumas Opções Que você Pode Fazer Tipo Taser Mas Basicamente Pega Essa meta Que eu Coloquei Você pode Por exemplo Fazer Uma outra Coisa Aqui Ah Não vai Como Sombra Verde Vai Botar A Din Não tem Tanto Controle De grupo Mas Você Botou A Din Serve Como Cura Serve Como Sombra Verde Você Pode Colocar Uma Outra Pessoa Para Colocar Por Exemplo Shinkill Uma Yelan Como Buffer Uma Outra Opção Cresceu Muito Agora Com Amigo Que Tem Mais Galera Querendo Pegá-la É O Dendro A Reação Com A Dendro De Agitação A Aceleração Tem Sido Interessante Intensificação Já Foi Destruiu Meu amigo De Preferência Tente Colocar Aqui Já Foi Foi Muito Rápido Até Ganhei Uma Conquista Mas Aqui Atento Aqui No Vídeo Não Tá Cheio Então Seria Interessante Para uma Equipe Que Não Destrói Não Derrete Os Inimigos Seria Um Deles Aqui O Tignari Ou Colocar Por Exemplo Eu Colei Focada Em Recardo De Energia Para Ter Uma Boa Mico DPS Considerações Sobre Amico É DPS Não É DPS É Sub DPS Bom Depende Como você Vai Usar Ela Ela Uma Personagem Mais Off Field Motivos Para Pegá-la Ela Super Fofa Ela É Uma Raposinha Gente Tem Uma Personalidade Maravilhosa Desoguro Como eu Falei É Divertido Tê-la Na Conta Ela Meio Que Dá Uns Pisãozinhos Em cima Da Shogun Então Todo Esse Aspecto É Divertido Personagem Electro Super Valorizado Agora Com Dendro Tá Como vocês Viram Aqui Destruiu Derreter O Inimigo Mas Tem Os Poréns Eu Considero Ela DPS Sim Só Que Vocês Lembram Top Gear Esse Joguinho Top Gear Sabe O que Que É O Câmbio No Manual Ele Come Combustível Pra Caramba Se Você Demola Você Vai Ficar Sem Combustível Fácil O Carro Branco Ele É Fácil De Usar Ele É Econômico De Combustível Então Você Talvez Consiga Algo Final Mas Com Mais Facilidade Então A minha Consideração Que Dá Para Fazer Ela DPS Mas Ela Não É Uma Personagem Tão Fácil De Usar É Só Parabéns Para Você Aqui Nesse Vídeo Para Trazer A Regra Geral E Não Aquele Cara Específico Que Manda Muito Bem Para Você Esse Cara Parabéns Eu Não Estou Sendo Sarcástico Parabéns Para Você Eu Estou Fazendo A Linha Geral Você Precisa De Um Tank Basicamente A Sua Equipe Como Eu Colocar Um Hydro Mas Ela Precisa De Muita Regra De Energia Tem Uma Cudal Muito Alta Da Ult Tá Basicamente Resumindo Os Cinco Pontos Aqui Que Complicam A Sua Mico Para Ter Uma Boa Rotação Você Precisa Ter Uma Regra De Energia Muito Boa Muito Boa É Um Complicador Até Você Fazer Uma Mico Uau Engraçado Que Para Talentos Nem Para Desculpa Para Artefatos Nem É Tão Difícil Assim Mas Infelizmente Tem Que Fazer Uma Equipe Com Uma Ficha Se Você Não Tiver A Shogun Tem Que Fazer Uma Galera Que Funcione Essas Para Minhas Considerações Dessa Personagem Aqui Sensacional Acho Ela Maravilhosa Comedora De Passarinho Vai Explodir Passarinho Mas Enfim Quais As Suas Considerações Você Pretende Pegá-la Não Pretende Pegá-la Vai Guardar Gemas Diz Nos Comentários Beleza Acrescente No Vídeo Deixe Seu Like Deixe Seus Comentários Eu Sou Xande Me Despeço Aqui Um Abraço Até O Próximo Vídeo Falou Tchau